Se eu me lembrar, cada vez que você pede pra eu ficar, eu neguei mais nada de... Os caras mesmo desvalorizam o bagulho, mano, é foda, os caras mesmo desvalorizam a moto É, mas eu e o boneca não vai vender não, mano Se depender de mim e do boneca, a moto vai ficar eternamente com nós Deixa eu ver o clipe Ah, mas já já valoriza de novo, tá ligado? Deixa os emocionados vender aí, ó Deixa os caras... Sabe como vai valorizar essa moto? Quando der wipe no CDA, que ninguém tiver dinheiro dentro do jogo, tá ligado? Que ninguém tiver um real na conta, tá ligado? Aí você vai ter a moto dentro do jogo, porra Que vai poder usar ela no início do jogo, tá ligado? Os caras vão pirar, mano Entendeu? Deixa eu dar wipe pra você ver Olha o Tech Johnson Não, aí não toma não Vai ter que grudar lá atrás Não, minha moto roubaram ontem Eu tirei a moto pra ajeitar a moto Roubaram Minha moto Roubaram minha moto ontem Eu deixei a moto na praça, tá ligado? Só que eu tava de frente pra moto Só que eu tava comendo E os caras roubou na cara dura, mano Tá ligado? Nossa, tem um sangue ali, ó Ele matou um Deixa eu ver Ó, matou Caralho Nossa, desencada então Matou não Foi no ombro, eu acho Tô falando que não pega Foi ver sim Que papoeta Foi ver sim Que mesmo Ele matou aquele cara Cara, os policial tá com medo Os caras botaram as minas pra ir na frente Os caras safados Só falta um Só falta um Não dá pra ouvir bem Miles tomou? Nossa, o Miles morreu Tá confiado Só passa correndo Peraí que eu Tá aí pra você pegar Tá muito baixo, mano Caralho, Juju A mumu mais demorada que eu já vi na vida, mano Fica aí Porra Os policia Vou correr agora Fulpa à direita Tipo, eu vou correr Fulpa à direita Matou É nóis, porra É nóis, porra É nóis Eu falei, velho O miojo morreu? Morreu Ó, o miojo